Hey, hey, hey! Sila Sanguei Minara trazendo mais um vídeo pra vocês do YouTube, galera, e vamos continuando aí com a nossa gameplay de Mario vs Donkey Kong. No último vídeo a gente acabou de passar umas fases aí que foi até que divertida, eu confesso pra vocês que eu tô curtindo bastante esse mundo aí da Minilândia, e a gente passou uma fase ali que tinha uns passarinhos que jogavam umas coisinhas na gente, né, a gente tinha que meio que flutuar entre as rosas, e até que concluímos de boa, e agora estamos aqui com a fase de número 6. Depois dessa fase a gente vai ter que ajudar ali os mini-toys, né, e depois enfrentar o DK pra ir pro próximo mundo, tá bom? E antes da gente ir, não se esqueça de curtir, se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique curioso de tudo que eu trago aqui, beleza? Vamos lá! Vamos lá, logo pra essa fasezinha aqui, e ver se vai ficar mais, como é que eu posso dizer, mais desafiador, né? Porque o jogo tá bem legal, porém ele tá fácil, tá fácil, tá assim, aquela coisa que você fala, meu Deus, há algumas ocasiões que eu fico, tipo, pensando, né, como é que eu vou resolver a situação, mas... Nada assim que seja um nível hard, tá ligado? Vou esperar ele piscar aqui que eu jogo. Não deu. Ah, tá, será que se eu jogar ele na caixa, ele vai pro outro lado? Deixa eu ver. Não, não deu. Ah, então o esquema aqui é eu esperar ele começar a piscar, né, pra explodir, vamos lá. Deixa eu ver, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco segundos. Hum, tem que esperar mais um pouquinho. Achei quatro segundinhos com ele na mão, hein. Dá a gameplay. Eu tenho que começar a piscar, no caso, né? Vamos lá, um, dois, três, quatro. Hum! Caramba, o tempo tá passando, tá? Tô moscando. E aí, vamos lá. Segurei muito. Era óbvio que isso iria acontecer, né? Vocês já estavam cientes de que isso ia acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, agora foi. Mas não adiantou muita coisa, né? Não adiantou muita coisa, não. Deixa eu ver. Não! Tá. Eu acho que entendi mais ou menos. A gente vai ter que soltar a bomba, cair nessa caixa. Já vai aparecer ali do outro lado. Ah, que merda! Que merda! Tipo, a gente vai ter que pular com ele aqui? Será? Será que precisa... Entrar na caixa vermelha? Acho que não, né? Só ir reto, né? É, só ir reto. Eu achei que eu tinha que jogar a bomba, cair naquela caixa pra se transportar pra cá. Pra pegar a bomba de novo, tá ligado? Agora essa bomba aqui... Será que dá pra gente atravessar a caixa segurando a bomba? Se tá ali transportado? Deixa eu ver, será que dá? Deu. Droga! Tá, eu pulo uma vez e aí eu já... Tenho que... Eu não posso pular mais, né? Aí. Agora eu vou ter que estourar pra pegar o outro presente. O outro presente não, o primeiro presente da fase, né? E os 50 segundos eu acho que dá gameplay. Boa! Agora eu vou ter que pegar a chavezinha lá em cima. Ativei o azul. Nossa, velho! Tá, eu vou ter que pegar a bomba. 30 segundos, será que vai dar, velho? Espero que dê. Não, 30 segundos é agora, né? Eu acho que vai dar sim. Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Aí, 30 segundos. Aí a gente vai ter que ativar qual? O amarelo? O amarelo, né? GG. Nice. Beleza. Tranquilo. Como eu disse, o jogo tá bem interessante, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que faltam algumas coisas, assim, pra dificultar o jogo. Sabe, poderia ter um quebra-cabeça mais elaborado. Tá, aqui. Não dá pra gente carregar. Eu vou ter que trazer pra cá o negocinho ali, ó. De pular. Caiu. E agora? Tá, jogou aqui. Nice. Meu Deus, meu Deus. Quase, véi. Quase. Tá, vou ter que ativar o vermelho aqui de novo. Nossa, por muito pouco eu não tomei na cara. Eu acho que esse aqui vai dar bom. Vou jogar aqui. Será que não vai dar? Não deu, hein? E agora? Será que aqui dá? Faltou um pouquinho, véi. E agora? E agora? E agora? Caraca. Será que a gente vai ter que dar a volta por aqui? Opa. Eu acho que é, né? Ah, isso mesmo. Tranquilo. Não é tão difícil, não. Aqui a gente teve que andar por todo o cenário, hein? Aí, uma fase um pouco mais longa. Agora a gente vai ter que tentar colocar todos os minimários na caixinha, né? Oh, vai vir vida. Ah, fase de vidinha. Vamos lá. Temos a fase de vidinha. Vamos ver se a gente pega mais um... Umas upizinhas. Umas vidinhas. Upizinhas. Tá. Vamos lá. Dá pra gente subir ali? Nossa, a fasezinha é bem a... Peguei, peguei, peguei. Não sei se faltou mais vida ali pra pegar, tá ligado? Vamos ver. Caraca, a gente tá com 28 vidas. Achei que eu tava com 10, mano. Pari que a gente tava com tudo isso aí de vidinha. Estamos bem tranquilos. Agora, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa daqui, né? A última deu um pouquinho de trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali eles vão de F, né? Tem que ativar aqui. Descer. Mais. Tá. Vai subir todo mundo. Ai, caramba, que merda. Pera. Aí eles caem aqui, é isso? Acho que sim. Eu vou subir. E aí eles vêm pra cá. Ih, caramba. Pera aí. E agora? Pera aí. Ah, eles vão cair. Beleza. Não caíram. Deu GG. Eu não sei se era pra ter feito desse jeito, tá ligado? Mas... Deu certo, deu certo. Beleza. Agora é a hora da gente enfrentar o DK. Eu gostei de jogar nesse mundinho aqui, velho. A questão que fica no ar é... Será que são oito mundos mesmo? Vamos ver como é que vai ser essa boss fight. Tá, é óbvio que a gente vai usar as plantinhas. Mas eu não sei o que a gente tem que pegar pra jogar nele. Tá. Entendi, entendi. Não é tão difícil. Safado. Beleza. Ai. Ufa, velho. Achei que ia tomar dano ali. Não, 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 não. Caraca, tô... Caraca, dessa vez eu tomei um socão dele. Que merda. Aqui, 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 aqui. Nice. Eu não sei se o HP dele era 3. E agora aumentou pra 4, tá ligado? Beleza, beleza. O que foi rápido? Ups. Na hora que eu fui pular... Aqui já vai... Nice. Fácil. Eu acho que a fase do DK mais difícil que eu... Que eu joguei foi aquela que ele tava embaixo, assim, sabe? Indo pro lado pro outro, rapidão. A dali foi a que deu um trabalhozinho pra passar dele. Inclusive, eu passei na cagada ainda, né? Eu joguei um... Um... Uma frutinha nele. Sem intenção nenhuma de acertar nele. Ele acertou. Beleza, agora a gente vai pra qual... Pra qual mundinho? Do deserto, será? Um dos cinco. Casa assustadora. Agora a gente tá no... No lugar dos fantasminhas, né? Vamos lá. Ué, casa de fantasma e tem logo um negócio de castelo ali. Bad boy do castelo? Tá. Espero que tenha... Bastante... Bastante dificuldade nas fases aqui. Vamos lá. Aí ele não desce mais. Onde é que tá o presentinho? Beleza. Ele não sai mais. Caraca, achei que... Achei que ia tomar na cara. Ué, cadê o presentinho? Eu não achei o presentinho. Ah, o presente tá ali, véi. O presente tá aqui. E agora eu vou por cima. Primeiro eu pego o presentinho lá em cima. Volto e faço todo o processo de novo, né? Pô, vamos pegar o presentinho. Não dá pra ir sem presentinho, não. É, agora eu tô dando uma... Uma leve reparada que a gameplay tá... Um pouco mais... Mais divertida, assim. Em termos de... De puzzle, né? Vermelho. Ah, e não foi. Beleza, prendemos eles. Aí já era. Vamos prender os dois. Nice. O certo era eu ter prendido os dois ali de uma vez só, né? Eu já subia e ia pegar o presente e já ia pra portinha. Sabe matar. Tá, aqui a gente já tem uma vidinha. Beleza. Entendi a proposta dessa... Primeira. Caraca, velho. Volta. Ixi, e agora? Ah, tá. Beleza, aqui dá. Tinha que se a gente... Corresse na plataforma não ia dar pra chegar lá, mas dá sim. Quando ele pular... A gente vai. Isso. E agora? E agora, velho? A gente tem que descer essa pedra até lá embaixo, né? Espera aí, vamos lá. Quando ele descer, eu ativo o vermelho. Ai, quase. Eu entendi. Ah, que merda, velho. Vou voltar nessa parte já, velho, pra gente não ter que demorar tudo de novo. Tá, beleza. Voltamos, estamos aqui. O que acontece? Eu tenho que ativar ele, esse bad boy. Quando ele descer, eu ativo o vermelho ali no momento exato pra ele descer lá embaixo. Eu tenho que correr pra ativar o azul lá do outro lado, né? Vai de novo. Nice. Deu certo. Era isso aí a proposta. Agora já era. Agora é só a gente ir. Tranquilo. Proposta não. Desafio, né? Esse era o desafio. Beleza. Pô, essas fases... Essas fases até que passem rápido nesse vídeo aqui. Por mais que no começo do vídeo eu tenha falado que fiquei um pouquinho pensativo em algumas partes, né? Mas... Mas foi concluída mais rápido. Mais rápido. Beleza. Liberamos aí mais cinco mundos. Inclusive, tem um mundo aqui que a gente vai enfrentar... Vai enfrentar não, né? Vai ter os... Os Bu, né? Os brinquedinhos do Bu. Da hora que os inimigos são tudo brinquedinhos, pelo que eu tô entendendo aqui nesse jogo. E eu vou acabar deixando esse... Essas fases pra um outro vídeo aí, tá? Porque já tá dando tempo dele. Não se esqueça de curtir e comentar o que vocês estão achando do vídeo aí. Nos vemos no próximo. Tamo junto. Valeu, falou e... Até mais!